Seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula vamos aprender sobre grupos do ActiveDirecto. Bom, então vamos abrir aqui o nosso ActiveDirecto. Vamos iniciar, ferramentas administrativas, usuários e computadores. Bom, aqui nós já temos a nossa estrutura criada na última aula. Então vamos abrir aqui, matriz, grupos. Foi algo que a gente criou. Para criar um grupo no ActiveDirecto é bem simples. Basta clicar com o botão direito, novo, grupo. Ele vai abrir uma janela onde vai pedir o nome desse grupo. Vamos colocar aqui, por exemplo, administrativo. E aqui embaixo ele traz algumas opções. A primeira delas é escopo do grupo. O que seria isso? Nós temos aqui três opções. Domínio local, global e universal. Padrão global. O global seria o quê? Esse grupo aqui pode ser utilizado neste domínio local. Então nós temos aqui carryontech.lan. Sempre que a gente for utilizar este grupo, ele vai permitir a utilização somente neste domínio. Por exemplo, vamos vir aqui no Explore, este computador ser dois pontos. Vamos pegar uma pasta aqui dentro. Vamos pegar uma pasta qualquer aqui, essa pública. Se eu vir aqui na aba segurança, editar aqui, para adicionar um grupo. Repare que aqui em locais nós temos carryontech. Então se eu pesquisar aqui o grupo administrativo, ele vai ser exibido. Vamos criar aqui rapidamente, depois a gente volta aqui. Vamos colocar aqui administrativo. Coloca aqui verificar nome, apareceu administrativo, eu consigo adicionar este grupo aqui. E ele está com a permissão global. Então, no domínio carryontech, ele pode ser utilizado. Se eu tivesse um outro domínio, um subdomínio, por exemplo, uma filial, sãopaulo.cariontech.lan. No domínio de São Paulo não iria aparecer este usuário administrativo. Ok? Já o escopo universal, ele vai aparecer para todos os domínios da sua floresta. Então, ele iria aparecer tanto para o carryontech, tanto para, se eu tivesse aqui uma filial São Paulo, sãopaulo.cariontech, entendeu? E também nós temos o domínio local. O domínio local, ele permite adicionar este grupo aqui a outros domínios, porém as permissões vão ser herdadas do domínio de origem, no caso do carryontech. Eu não consigo fazer nenhuma alteração deste grupo no domínio de destino, somente no domínio de origem, ok? Então, deixa eu abrir aqui novamente. Para adicionar um usuário aqui ao grupo, é bem simples, basta a gente vir aqui em membros, adicionar, então eu posso supor que é a Ana que a gente criou. Então, dessa forma, a Ana faz parte do grupo administrativo. Então, todas as permissões que eu precisar aplicar para o setor administrativo, eu posso utilizar o grupo, que essa permissão vai ser aplicada para todos os usuários que fazem parte deste grupo. O grupo aqui do Active Direct não tem muito segredo, a configuração é bem simples, basicamente ele é para realmente agrupar os usuários. Mas aqui, normalmente a gente cria o uso do grupo para os setores e para alguma demanda específica, onde a gente precisa aplicar uma permissão para vários usuários, ok? Até a próxima aula.